O dia também foi de tristeza e muitas lembranças em São Mateus, no norte do estado, onde os jovens estudavam e trabalhavam. Amigos dos cinco jovens que morreram se uniram em busca de conforto. Eles se encontraram hoje no fim da tarde em São Mateus. Infelizmente foi muito triste, todos nós tínhamos esperanças, mesmo passando três dias, quatro dias, nós tínhamos esperança deles estarem perdidos, eles estarem presos, eles estarem... Na universidade, onde quatro dos cinco jovens estudavam, vai ser difícil retomar as aulas. Ficou a lembrança dos estudantes que se foram. É um momento de frustração, porque a gente esperava o tempo todo encontrá-los todos vivos, né? Os estudantes eram muito jovens, tinham idades entre 21 e 28 anos. Aqui em São Mateus, cidade onde eles moravam e estudavam, a população ainda alimentava a esperança que todos apareceriam vivos. Muito triste para os familiares e para a gente também. Infelizmente, uma tragédia dessa deixa a gente muito abalada. André Galão está sendo velado em Colatina e vai ser enterrado no distrito de Ascioli, município de João Neiva. Rosa Flor Oliveira será enterrada em Mucurici. Marlon Amaral em Nova Venécia. As jovens Amanda Oliveira e Isadora Ribeiro em Minas Gerais. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas, mas a Polícia Civil da Bahia acredita que o motorista do carro estava em alta velocidade. O carro dos jovens foi encontrado com as rodas para o ar, quase todo encoberto pela água do rio Mucuri. O impacto foi tão grande que o motor foi arremessado. A polícia acredita que ele seguia em alta velocidade. A velocidade que ele veio é incompatível com a curva que vem aqui, que é um certo declive. Não vinha menos de 120 quilômetros. A Polícia Rodoviária Federal disse que o motorista perdeu o controle do carro numa curva e passou direto, caindo num precipício de 50 metros de altura e onde há uma área alagada do rio Mucuri. Um dos jovens foi arremessado. Os outros quatro morreram presos dentro do carro. A Polícia Rodoviária Federal também trabalha com a hipótese de que o motorista estava em alta velocidade, mas não descarta a possibilidade dele ter cochilado ao volante.